E a gente começa o programa com a notícia de que a Secretaria Estadual de Saúde vai fazer um mapeamento para saber como está a imunidade da população. O objetivo é avaliar a retomada das aulas presenciais. João Tiago está com os detalhes sobre esse assunto, como é que isso vai acontecer. Boa noite, João. Boa noite, Karine. Boa noite a todos que nos acompanham no Tambaú da Gente. O objetivo dessa inspeção sorológica nas casas, que vai acontecer nas casas dos paraibanos, é avaliar a volta às aulas. Esse procedimento deve durar pelo menos uns dois meses, de acordo com o que explicou o secretário de Saúde, Geraldo Medeiros. Veja aí. Todas as escolas públicas e privadas serão contempladas simultaneamente após a identificação desse inquérito sorológico, do risco que pode acarretar o retorno das aulas presenciais e quantas crianças serão contaminadas e aquelas pessoas que convivem com crianças, adolescentes e pré-adolescentes, que essas são as que mais preocupam, idosos ou pessoas que têm pressão alta, diabetes, doenças crônicas associadas. Está havendo a descentralização de recursos, a Secretaria de Educação está executando isso, para a contratação de uma empresa que realiza esse inquérito sorológico. Isso levará aproximadamente dois meses para nós termos um diagnóstico definitivo do risco da abertura das aulas presenciais. O secretário também falou sobre a volta das cirurgias eletivas, que devem acontecer no próximo mês. Cerca de 12 mil paraibanos estão aguardando o retorno desse procedimento. Todos os municípios já enviaram a lista de munícipes que necessitam de cirurgias eletivas e a realização dessa cirurgia será baseada na lista que nós temos, sem haver atropelamentos de fila, porque é uma fila única e que permite que aquelas pessoas que têm maior necessidade de cirurgia, que são mais urgentes, sejam contempladas inicialmente. Esse é um vazio assistencial que existia no Estado e que o governo do Estado, durante este restante de ano e o próximo ano, tenta zerar essa fila de paraibanos esperando por cirurgias eletivas. Olha, Geraldo Medeiros também falou sobre a volta dos grandes eventos aqui no Estado. Veja aí. Os grandes eventos, eles promovem uma grande aglomeração, uma grande disseminação do vírus. E aquele protocolo que determina 20, 30% de espectadores, na maioria desses espaços, não permitem um retorno financeiro adequado para manter. E aí eles resolvem não abrir esse espaço, enquanto não houver uma amplitude maior de espectadores. O setor de eventos foi um dos mais atingidos pela pandemia e passou os últimos sete meses sem atividades. Agora, com essa possível e provável reabertura, começam a pensar em protocolos de segurança que podem ser aplicados. Vai ser formalizada essa comissão, essa associação, hoje, com os produtores de eventos, com os produtores que, a turma que faz realmente acontecer os eventos. E a partir de hoje a gente ir atrás, correr atrás, porque são mais de 3 mil pessoas que dependem direto e indiretamente de eventos, não só em João Pessoa, mas em toda Paraíba, Campina Grande, Patos. Virão representantes também para a gente dar o pontapé inicial e, a partir daí, a gente formalizar um protocolo para entregar os órgãos estaduais e municipais. A gente sabe que a pandemia também não acabou, mas a gente vai causar, vai criar esse protocolo para atender de forma mais cautelosa possível. Depois de quase sete meses parado, o setor parece que vai respirar finalmente. Né, Karine? É com você. É isso, João. Pelo menos eles estão começando a se movimentar, criar protocolos, oferecer propostas à Secretaria Estadual de Saúde. Vamos acompanhar. E vamos agora aos números da...